Então nós estamos num momento muito crucial de engajamento do setor privado com a conservação da biodiversidade, isso auxilia muito na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e existe agora na agenda global uma meta de movimentarmos até 200 bilhões de dólares por ano em novos incentivos financeiros, dentro dos quais os créditos de biodiversidade, então estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre esse novo mercado de créditos de biodiversidade.